A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em 30 de outubro do ano passado, segundo o turno das eleições presidenciais, foi atípica, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Essa afirmação ocorre depois de um levantamento feito pela própria PRF a pedido da Controladoria Geral da União. Enquanto no Nordeste, 2.185 ônibus foram fiscalizados, o recorde do país, na região Norte foram 310 veículos fiscalizados. A Polícia Rodoviária Federal vai instaurar processos administrativos disciplinares para apuração do fato. A Polícia Federal tem os inquéritos instaurados, por conseguinte, esses dados serão submetidos ao conhecimento do Ministério Público e do relator dos inquéritos, no Supremo, o ministro Alexandre. E aí cabe ao sistema de justiça o encaminhamento em relação à parte judiciária. Se daí resultarão ações, eventual tipificação de crimes, se isso configurou, por exemplo, emprego irregular de verbos e rendas públicas, se isso pode ter configurado prevaricação ou eventualmente algum ato de improbidade administrativa.